No último episódio de Vila One Piece MCP, eu finalmente consegui retornar à Vila e consegui terminar o meu Goin' Mary, sim, eu fiz o meu barco, porém muitas coisas aconteceram. Eu descobri que o Krins é um traidor e tava tentando trair e separar o bando, tentar jogar um contra o outro pra gente se separar e no final ele lutar contra o Ericão, já que o Krins é o que é a fruta do Ericão. Meu Deus, esse cara é maluco, mano. É, então... Na hora, sendo bem sincero, eu não acreditei, eu falei, mano, o Ené falou que é família. Eu também não. Provavelmente ele tava querendo afastar todo mundo, tá ligado? Então a Visão deve ter comido a cabeça dele, porque ele tá querendo afastar todo mundo pra que ele consiga pegar a fruta do Ericão. Caraca, o Krins chegou a esse nível? É, então... É porque ele ficaria muito forte com as duas frutas. É, ele ficaria muito forte, né? Ele teria a Paramécia mais forte junto com a Loguia mega forte. Só que as coisas não param por aí. A Marinha nos cercou e veio nos atacar com quatro almirantes. O Ené foi na frente e conseguiu segurar eles, enquanto o Will fugia com o Ericão. A gente quer o que tem a maior recompensa aqui nessa parada. Oxi, e quem tá aqui? E vocês e mais qual exército o Prince vai ganhar da gente? Alminante da Magma. Fugidor aqui, ó. Eu tô vendo uns dois gatos pingados lá naquele canto, ali, não tem ninguém. Eu tô vendo uns dois coitados ali na frente, é isso? Esse é o arcado? O que é isso aí, parça? Esse é o arcado? Cadê o resto? Eu acho que a gente vai mostrar todo mundo assim de cara, né? Eu acho que precisaria, né? Você quer fazer uma bela comparação de força aqui? Ah. Maestria 500. Força. Eles estão chegando perto. Ou vocês vão me enviar aqui. E aí, né? O que a gente vai fazer, velho? Não enrola não, mano. Vamos logo. Eu vou até aí. Eu vou até aí. Você vai sozinho? Sim. Não. Você tá doido? Fica vocês dois pra trás. Não, cara. Como assim? Correto. A gente é uma família, não é? Vocês não vão confiar em mim? Não, eu confio, mas... Sim, mas a gente tem que proteger também. Não, não, não. Confia em mim. Esse papo tá demorando muito. A gente quer o cara que tem recompensa, velho. E demorar muito, a gente... É 500 de maestria. Vai pra trás. Certeza, Inês? Você consegue? Sim, sim. Confia em mim. Vai pra trás. Vai até a vila. Tá. Corre. Corre. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Corre, crazy. 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 Corre, corre. Porque nós temos que botar também. Beleza, beleza, beleza. Só corre. Assim que eu, Inê e o Ericão fugimos, tivemos uma conversa. E eu acabei descobrindo algo que eu não gostei. O Inê quer a fruta do Khan, a todo custo. Mesmo que isso custe a vida dele. Então eu resolvi sair do bando e pensar um pouco melhor no que eu ia fazer. Só que algo muito terrível vai acontecer agora. Bom, Inê. Eu acho que a gente fica por aqui mesmo, né? Eu vou sair da tripulação. Sério, crazy. Sério. Você vai virar as costas e ir embora agora. Não, não é virar as costas, amigo. Eu acho melhor você pensar um pouco no que você fez. Talvez a gente converse mais tarde. E... E, bom. Mas... O que é também? Cara, eu preciso de um tempo pra pensar. Porque é muita coisa. Eu não sei que lado tomar. Porque eu, ao mesmo tempo que eu sei que você fez isso pro bem na tripulação, eu não acredito que tenha sido o Khan que traiu todo mundo, tá ligado? Rapazes, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez. Trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de One Piece Vila MCP. Assim, estamos em mais um episódio. Antes de tudo, eu quero agradecer o feedback de todo mundo. Porque no último vídeo a gente bateu o recorde de likes em um dia. Sim, pegamos mais de 900 likes em um dia, galera. Muito obrigado. E, bom, mano, vamos tentar bater esse recorde novamente e pegar mil likes em um dia, galera. Então, se você gosta dessa série e quer mais episódios, já deixa o likeão, beleza? Que eu vou estar fazendo cada vez mais. E, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Eu tô fazendo três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde, sete horas da noite. Antes do sucesso, tá aparecendo aí na tela, então segue lá. E, rapaziada, no último episódio, mano, a gente teve meio que uma discussãozinha com o Inê, tá ligado? Muitas pessoas ficam comentando, bom, Chris, você já traiu o Inê de novo, porque você nunca foi do time do Inê e etc. Não, galera, não trai o Inê. O Inê é meu amigo, ele é meu irmãozão. Só que eu saí da tripulação porque eu não acho certo. Pensa comigo, galera, vocês acham certo o Inê derrotar o Khan só pra pegar a fruta do Khan e ficar mais forte? Tipo, cara, tem tantas frutas aí que ele pode pegar porque ele quer pegar a do Khan. Pensa comigo, você tem sua fruta favorita, beleza? Que nem a minha fruta aqui é a gomo. E alguém vai pedir minha gomo. Cara, eu não vou dar minha gomo, mano. Não vou dar minha gomo, porque é minha fruta favorita. Eu tenho uma história com ela, eu fiquei forte, eu treinei, eu upei com a gomo. Então, tem toda uma história por trás da minha fruta. Não é só, bom, uma simples fruta. E a fruta do Khan é a favorita dele, ele já falou, tá ligado? Não é a mais forte, mas é a favorita dele. Ele tem toda uma história com a fruta. Então, pensa comigo, vocês acham certo? Vocês acham certo o Inê ir lá matar o Khan só pra pegar a fruta dele por conta de ganância e poder? Cara, eu não acho certo. Eu não acho nada disso certo. Eu quero conversar com o Khan, beleza? Pra ver o que tá acontecendo, etc. O Veneno é da Marinha, então não adianta eu conversar com o Veneno, porque ele vai querer me capturar. Piratas e marinheiros não dão certo juntos. E também depois eu vou falar com o Ericão e com o Inê. Porque, cara, não dá, mano. A gente tem que conversar, somos amigos, somos uma família. E eu quero voltar pra vila, mano. Eu tô com essa bússola aqui, porque a bússola aponta onde tá a vila. E o que acredita que aconteceu comigo, galera? Sim, eu estou perdido, cara. Porque, tipo, eu saí andando, eu saí upano e me perdi, galera. Assim, cara, eu não faço ideia de onde eu tô. Eu tô literalmente perdido, cara. Sim, eu me perdi de novo. Mas tá bom, rapaziada. Tá, eu tenho que achar a vila, mano. Mas, sendo bem sincero, eu não faço a mínima ideia de onde eu tô, galera. De onde eu tô, eu não faço a mínima ideia. Mas eu quero que vocês comentem aí tudo o que tá acontecendo. Qual lado vocês acham que estão certos? Se é o do Khan, se é o do Inê, se é o da Marinha, se é o meu lado. Porque o comentário de vocês é muito importante. Então é bom que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo, deixando o coraçãozinho. E, galera, mano, uma coisa é, rapaziada. Muitas pessoas ficam comentando, crazy. É, você morre se o Inê pegar a gaiola, ativar, subir, etc. Cara, ele é meu amigo. Nós não vamos lotar. Mesmo lutando? Não, não morro pra gaiola. Mesmo se eu encostar, eu consigo sair da gaiola. Quando o Doflamingo, tipo, se eu ver o Doflamingo, eu vou filmar eu saindo da gaiola. Tipo, a gaiola me dá 20 de dano, porque, tipo, a Gomo tem uma resistência absurda. Tipo, a resistência da Gomo é absurda. Fora a força absurda. Então, tipo, cara, não dá. Eu sou o cara mais OP. E sim, eu derrotaria fácil todos aqueles marinheiros. Só que, bom, o Inê era o capitão. Eu confiei no Inê, que é o capitão, cara. Tipo, bom, o Inê é o capitão, eu confiei no Inê e é isso, tá ligado? O capitão que manda eu seguir as ordens e é isso. Então, pra isso, eu tenho que falar com o Inê. Talvez eu faça meu bando, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra vila, porque eu deixei o Merry lá, tá ligado? Eu tenho que pegar o Merry e navegar com o Merry, mano. Só que eu não faço a mínima ideia de onde eu tô. E talvez essa bússola me leve pra vila. Mas eu tenho que encontrar o Merry, galera, tá ligado? Tipo, bom, eu acho que eu tô chegando na vila, mano. Não é possível, velho. O tanto que eu já andei, eu não estiver chegando na vila é muita mentira, velho. Você é louco, mano. Só que, pra ser sincero, eu não faço a mínima ideia de onde eu tô, galera. Tipo, de verdade. Eu quero ver meu Merry, mano. Cara, eu quero navegar com o Merry, cara. Eu fiz o Merry, já pensou? Navegando com o meu Goi e o Merry. Nossa, outro mar, galera. Meu Deus do céu, outro mar, velho. Caraca, mano. Bom, pelo menos aqui... Não, pelo menos não, né? É ruim. Aqui não tem nenhum mob. Se tivesse mob, eu poderia farmar pra ficar mais forte. Então, ia ser algo muito bom. Tem madeira aqui no meu inventário? Não, não tem madeira, velho. Tá, eu vou ali na Crafting Table e vou juntar mais, mano. Pra limpar meu inventário. Por algum motivo, eu tô com dois desse negócio, mano. Deve ter dado alguma coisa, mano. Não é possível, velho. Beleza, eu vou pegar ali a madeira. Ah, já tem uma Crafting Table ali, velho. Bom, não foi eu que deixou a Crafting Table ali, cara. Eu quero saber quem deixou aquela Crafting Table aqui. Mas já tem essa Crafting Table. Eu vou juntar pra ver o quanto de dinheiro que eu tenho, rapaziada. Vamos ver aqui. 11, 11. Quanto eu tenho? 64. Tenho 11. Cara, ah... Bom, eu tenho a Big Mom aqui. Será que seria uma boa eu derrotar ela, velho? Deixa eu ver meu inventário. Se pior que o meu inventário tá bem poluído, velho. Com esse inventário poluído vai ser bem difícil eu lutar contra Big Mom. A não ser se eu pegar, tipo, duas, assim, madeira. Eu faço mini baú, tá ligado? E depois pego as coisas de volta. Eu tô lendo com, tipo, muita coisa que não vai ser muito útil. Eu não vou conseguir lutar se eu tiver essas coisas, tá ligado? Então vai ser bom eu fazer um baú. Aí nesse baú, fi, já era. Bem... É só o básico, Big Mom. Toma. É, Big Mom. Eu tenho 10 mil de vida, mas tu não vai arrumar nada comigo. Beleza? Não vai arrumar nada comigo. Já era. É, não vai arrumar nada, nada. Galera, mano. Tipo, eu acho que eu sou realmente o cara mais forte do servidor, velho. Porque, velho... Mano, eu não tomo nada de dano nem pros mob, que tipo, é a Big Mom, tá ligado? Olha isso. Eu não tomo nada de dano pra Big Mom, velho. Nada, nada. Vocês têm noção que eu ia tomar nada de dano pra Big Mom? Eu não tomo nada de dano pra Big Mom. Não, vou bater até na mão aqui, ó. Olha isso. Olha, olha isso. Mano... Eu não tomo nada de dano pra Big Mom. Cara, qualquer pessoa normal levaria muito dano. E, tipo, olha a força que eu tenho. Olha o dano que eu dou na Big Mom. Nossa, já foi. E aí era a Big Mom derrotada. Ela já... Ah, ela já dá um tech, velho. Essas barbas brancas aqui também vão ser bem útil se eu conseguir derrotar essas barbas brancas, velho. Acho que vai ser a melhor coisa do mundo, velho. Essas barbas brancas, tu não vai arrolar muita coisa, não. Tá. Esse poder aqui dá um pouquinho de força, mas também não... Não chega a ser tão, assim, surreal de forte, não. Pera. Pera. Putz, aí não dá. Aí. Beleza. Mano, eu fiz merda sem querer, velho. Foge, foge. Come isso. Calma. Eu fiz merda sem querer, mano. Olha o que o desespero faz com a pessoa. Beleza. Tá, usa essa aqui em forma, galera. Olha o que o desespero faz com a pessoa, galera. Você viu o que o desespero faz com a pessoa, mano? Caraca, mano. Mano, o barba branca não tira nada de vida, velho. Nada, 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 nada. Já era. Já era, barba branca. Já era, barba branca. Você não tira nada de vida, velho, velho. Já era, barba branca. Já era. É, galera. Realmente, eu tô forte, mano. Tô forte, galera. Consegui ver agora. Tô muito forte, mano. Só com isso aqui. Ah, eu tô tomando dano pra fome, mano. Achei que eu tava tomando dano pra alguma fruta, velho. Tô tomando dano pra fome, velho. Caraca, eu tô tudo estêmpo. Eu tô tomando dano pra fome, velho. Caraca, rapaziada. Bom, agora é só usar esses negócios, velho. Ah, achei. Oxi. O cão foi morto? Mano, como o cão morreu, velho? Meu Deus, velho. Como o cão morreu, velho? Ué. Caraca, mano. Cara. Como que eu morreu, velho? Como assim, velho? Vixe. Será que aconteceu alguma coisa com o cão, velho? Galera, será que aconteceu alguma coisa com o cão, mano? Mano, será que aconteceu alguma coisa que eu não sei, velho? Como assim, velho? Mano, ele não falou nada no chat. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Ele não falou nada no chat, mano. Nada, nada. Cara, seria bom se ele falasse alguma coisa, velho. Acho que é bom descer pra vila, não? Véi. Não sei se eu tô perto da vila. Mas eu vou pra vila. Não sei se eu tô perto da vila, mas eu vou pra vila. É bom voltar pra vila, né, velho? Nossa, eu abri todos os meus baús, velho. Cara, quem pegar aquele meu baú vai ficar muito rico, velho. Quem pegar aquele meu baú vai ficar, tipo, muito rico, velho. Caraca, mano. Será que não tem outro baú? De comida? É, eu tô bem de comida. Mano, eu perdi meu black lag, galera. Cara, eu perdi meu black lag. Não tá no meu inventário? Não. Caraca, eu perdi. Galera, é bom ver se eu voltar pra vila, velho. Eu abri todos os baús, vamos ver. Cara, quem achar isso daqui vai ficar rico, velho. Mano, sabe o que tá estranhando? É, eu sabia. Caraca, eu perdi o meu black lag, galera. Que merda, eu perdi o meu black lag, mano. Véi, como alguém consegue perder o black lag, mano? Putz, é um negócio mal útil, mano. Eu perdi o meu black lag, velho. Cara, o Khan morreu. Eu não sei o que tá acontecendo. Vai ser bom voltar pra vila, velho. Vai ser, tipo, muito bom. Caraca, então foi o Inê que matou o Khan, velho. Como assim? Mano, eu tenho que voltar pra vila. Mano. Como assim, velho? Como assim? Mano. Caraca, velho. Que merda tá acontecendo, velho. Que merda tá acontecendo. Mano. Velho, eu preciso ir lá. Véi. Preciso ir lá. Onde eu posso encontrar vocês? É isso que você leu. Velho. Mano. Calma, velho. Eu tenho que achar o Inê. Velho, eu tenho que achar. Eu tenho que achar o Inê. Mano, eu tenho que achar o Inê. Caraca, velho. Putz, isso aqui tem até uma lembrança, velho. É de cão. Cara. Caraca, velho. Que merda tá acontecendo. Caraca, que merda. Que merda. Que merda tá acontecendo, velho. Mano. Boa, Inê. Boa, Inê. Vou ficar só observando. Véi. Boa, Inê. Boa, Inê. Meu Deus. Cara. A liberdade do Aricão. E uma batalha. Não queremos saber de papo. Caraca, velho. Mano. E agora, galera? O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mano, porque se eu for na base da marinha, junto com o Inê, eles vão matar o Aricão. E se o Inê for sozinho, ele não vai aguentar, velho. Se o Inê for sozinho, ele não vai aguentar, velho. Ai. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Bom. Ai, Mary. Uma coisa boa, pelo menos, Mary. Caraca, velho. Ai, Mary. Bom, você tá inteiro, Mary? Tá. Tá inteiro. Meu Deus, velho. Queremos justiça. Uma vida pela outra. Caso não venha Aricão, será julgado. Véi. Cara, eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que falar, galera. Eu não sei nem o que falar. Meu Deus, velho. Mano. Sabe qual vai ser o jeito? Arrumar o Mary. Arrumar o Mary. E ir pra lá. Ai. Cara. É, eu não sei. Já eu não sei. Mano, vai ser o jeito. Eu vou arrumar o Mary. Eu vou arrumar o Mary. Eu vou arrumar o Mary e vou ir pra lá. Imediatamente, velho. Cara, eu nem meu companheiro. Eu não vou deixar ele sozinho. Nem meu companheiro. Nem meu companheiro. Eu não vou deixar ele sozinho. Eu não vou deixar ele sozinho. Eu vou arrumar muito o Mary. Eu vou arrumar muito o Mary. Mano, eu vou arrumar muito o Mary, velho. Vou arrumar muito, velho. Meu Deus, velho. Bom. Eu acho que é melhor eu fazer um plano pra ir lá também. E eles não matarem o Inê. E não descobrirem que eu tô indo. Acho que vai ser a melhor coisa, velho. Três camas, tá bom? Vou fazer quatro, velho. Bom, vou pegar pra quatro camas, velho. Quatro camas eu acho que é mais do que o suficiente, velho. Nossa. Caraca, que droga, velho. Que droga, velho. Que droga, que droga, que droga. Por que isso vai acontecer, Inê? Por que você foi fazer isso com o Kahn, velho? Por que você foi fazer isso com o Kahn, Inê? E agora, velho? Meu Deus do céu. Olha o que é a situação que a gente tá. Olha a situação que a gente tá. Tudo isso por poder, por ganância, velho. Mas mesmo com tudo isso, ele é meu amigo, mano. Eu não posso deixar ele, mas, mano... Eu falei pra ele não fazer isso, velho. Eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei que eu sabia que não ia prestar. Eu sabia que ia dar merda. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, velho. Mano. Vai ser arrumar o Merry e ir pra lá, velho. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Cara, tô terminando de arrumar o Merry, velho. Nossa senhora. Espera aquele tempo. O que aconteceu, cara? Você leu o chat? Sim, mano. Mas... Eu tava preso. Como isso foi acontecer? Cara, eu não sei. Eu tava farmando pra fazer meu hack de observação. Aí, do nada, chegou três marinheiros me capturaram. E falaram, não, agora a gente vai te capturar, não sei o que. E daí levaram o Inê no meu lugar, tá ligado? Nossa, é sério isso? E falaram, tipo... Sim. E daí, agora, tipo, meio que me trocaram pelo Inê. Agora o Inê tá preso e eu tô aqui, tá ligado? Nossa, mas o que eles vão fazer com o Inê? Cara, não sei. A gente precisa salvar eles. Senão, eu vou até matar eles, se duvidar, mano. Cara, você tá sem nada, né? Sim, eu tô, tipo, só com esse modo. Que eu achei no baú lá e com essa espada arrumei aqui, mano. Beleza, toma isso. Oh, boa, cara. Nossa, minha capa. Não acredito. Sim, tem mais coisa lá no meu baú. Você quer ir buscar antes da gente partir? Vamos, por favor. Cara, eu já arrumei o Merry. Já arrumou o Merry? Sim. Nossa, mano, a gente precisa sair rápido, mano. Eles capturaram ali, tipo, agora. Então, a gente vai ir com o Merry. Cara, a gente precisa ir lá muito rápido, mano. Sim, mano, muito, muito, muito rápido mesmo. Só pegar algumas coisas aqui do baú, velho. Sim, sim. Pegando algumas coisas aqui do baú. Ó, tem um monte de fruta, tem capa. Deixa eu ver se tem alguns negócios de haki. Cara, precisava de uma espada boa, só que não tem nenhum vendedor pra comprar uma aqui perto. Você tem? Tem. Tá aí. Nossa, boa, mano. Um ao lado ainda, muito obrigado. Sim, sim. Se você quiser alguma coisa aqui, ó, pode pegar. Qualquer coisa. Cara, sabe o que eu vou fazer? Ah, cara da hora. Eu vou levar isso, que vai ser bom. Eu vou levar isso pra conseguir seu haki. No meio da navegação, eu tô levando mobs que tem haki. Fragmento haki. Eu tenho tudo pra fazer um haki. Só falta um. Eu te faço seu haki. Pode ser? Com certeza, com certeza. No meio. Eu vou fazer uma calça e uma bota aqui só pra... Beleza. ... ficar um pouquinho mais forte. Cara, mano. A sorte foi que eu já tava prevendo que algo ruim ia acontecer. E eu arrumei o Merry. Cara, sorte mesmo, mano. Você não sabe a cagada que deu, velho. Nossa, os caras me meteram louco. Eles saíram roubando tudo que eu tinha e... Da marinha? Sim, eles pegaram tudo que eu tinha. Eles mandaram eu colocar num baú e eles são meio burros. Praticamente eu que me prendi, mano. Meu Deus. Ah, maneiro o chapéu. Então vamos? Vamos embora, vamos embora. Vamos pro Merry. Vamos, vamos, vamos. Cara, pra gente zarpar, eu vou precisar de uma ajuda sua. Qual ajuda? Você vai ter que quebrar isso daqui. Que é como se fosse a âncora. Só essa parte aqui, ó. E esses daqui. Ah, os quatro aqui? Uhum. Você consegue? Ah, beleza. Sim, aham. Calma aí, deixa eu ver. Você quer que eu faça o machado? Não, nem preciso. Quebra o normal, mas não tá de bom. Beleza. Como é que eu te ajudo então pra ir mais rápido também? O problema é se eu cair na água. Eu não acredito que eles capturaram o Enie, velho. Ele chegou e só falou, tipo, avisa o Crazy e vem. Tá ligado? Não, nós vai salvar ele agora. Nós vai salvar ele agora. Agora. Falta só esse daqui. E esse. Ah, mais um. Sim, falta só esse. Já era, Ericão. É hora de zarpar. Vamos? Tá pronto? Vamos embora, mano. Vamos embora, vamos embora. É, Ericão. Agora que vai começar realmente a nossa jornada como pirata. Cara, finalmente eu vou me vingar daqueles idiotas, daqueles marinheiros. Nenhum da marinha vai se escapar. Porque se pelo companheiro for necessário declarar a guerra com o governo, eu vou declarar. A gente declara, cara. Isso. A gente protege família, mano. Vamos embora. Somos família. Independente de tudo, somos família. Vamos? Isso aí, velho. Vamos embora, mano. Não demorou, Ericão. Hora de zarpar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.